Música Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar encaminhado pelo governo do Estado que prevê a criação de cargos de professores e técnicos na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. A ampliação no número de cargos vai permitir a implantação do novo Centro de Educação Superior da UDESC no município de Caçador, no meio oeste catarinense. O deputado Waldir Cobalchini foi o relator da proposta. É um dia que nós comemoramos muito porque é um salto, sem dúvida alguma, de qualidade àqueles que terão a oportunidade de frequentar o ensino superior público com a UDESC, que é uma das principais universidades não apenas do país, mas da América Latina. Atualmente, a UDESC conta com 12 unidades distribuídas em nove cidades do Estado. São ao todo 58 cursos de graduação, 36 mestrados, 15 doutorados e 5 cursos de especialização. A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação do Parlamento, falou sobre a aprovação do projeto. Tem um aspecto positivo que é a criação de um centro de ensino superior na região do meio oeste, mas eu quero lamentar que o projeto de lei poderia ter incluído no seu texto, que foi aprovado aqui na casa, poderia ter sido incluído o debate que internamente se fez na universidade. O projeto anterior, ele previa a extinção de vários cargos que não estão mais em uso na instituição, mas também a adequação de outros cargos técnicos, permitindo que especialmente os servidores técnicos pudessem ter uma carreira mais digna e continuar os seus estudos, a sua qualificação. Nós fizemos todo um estudo e debatemos também com o governo desses pontos que ficaram de fora, e a maioria deles são reivindicações muito justas, porém elas têm implicação na legislação eleitoral que impede que seis meses antes da eleição sejam tomadas algumas atitudes por parte do Poder Executivo, que venham em benefício de algumas categorias. Por isso que a Procuradoria-Geral do Estado recomendou a não aprovação desses itens nesse projeto para, num próximo momento, ser debatido. O líder do governo, na Assembleia Legislativa, deputado José Milton Schaeffer, defendeu a aprovação do projeto de lei complementar. Uma reivindicação de uma década que está sendo atendida, o governo do Estado mandou um projeto para cá autorizando todo esse investimento com a criação de muitos cargos, e isso vai interiorizar ainda mais a educação universitária gratuita em Santa Catarina.